Vamos lá, ó gente, o Tonzão tá muito injuriado com o Black e teve uma treta absurda agora. O Tonzão não gostou da maneira que o Black agiu e partiu aí pra treta, dizendo que não foi legal, que isso não foi bonito, que o que o Black fez foi um tipo de intimidar a menina que tava chorando ali, que não concorda com esse tipo de ação do Black. Porque o Black falou, sim, mas é o meu jeito, eu sou assim, eu falo dessa forma e ponto final, as consequências são minhas e blá blá blá. E o Tonzão falou, ué, mas eu não acho correto isso, cara. Eu não acho correto a atitude que você teve pra cima da Jaqueline, a menina chorando e você oprimindo ela e o Black continua a resmungar. E o Tonzão ainda fala, e o Shai também tá errado e você também dá dois marmanjos oprimindo ali a menina. Então, gente, o Tonzão aí ganhou o meu respeito aí, né? Acho que a primeira atitude da Raquel que teve lá no quarto, quando ele chamou as mulheres de fofoqueira, acho que serviu pra aprendizado dele aí e também pra ele colocar em prática. E isso é um aprendizado, né, quando se trata de mulher, né? Que não precisa dessa agressão e dessa atitude pra cima de qualquer mulher que for. E aí, deixa nos comentários que vocês acham.